Ei pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. É melhor não estar arrumando, não me encrenca. Faça um engano e a sua vida já era. Ao invés de ficar andando por aí à noite, você poderia estudar ou coisa assim. Se não tiver nenhum cliente, você pode usar a loja. Tem algum lugar pra isso, soldier? Um bom senso, é claro. Espera que não toque nada na cozinha. Se for estudar, você pode usar uma das mesas. Mas, apenas, não deixe várias pedaças de borracha em cima dela quando acabarem, entendeu? Ah, e um dos meus clientes disse que aquele canto ali é um ótimo lugar e confortável para se ler. Bem, o tempo é seu pra fazer o que quiser. Apenas faça depois que os clientes forem embora. Ah, e se quiser ir para a loja, eu não vou recusar. O material de limpeza está ali no banheiro. Ok. Eu acho que eu posso te ajudar um pouco com a loja, se quiser. Desde que eu possa fazer algumas coisas aqui para aumentar os meus status sociais. Como você já disse, eu posso estudar aqui e fazer outras coisas também. Bom, eu tô bem cansado agora para fazer qualquer coisa. Então, talvez estudar seja o ideal. Eu não quero limpar. Uh, o que é isso? Uma revista. Palavras cruzadas, hã? Suponho que seja um bom desafio para a sua mente. Uh, isso é novo. Então, eu posso resolver palavras cruzadas para aumentar meu knowledge. Você vai jogar palavras cruzadas? Tem outras coisas para fazer também. Então, você que sabe. Eu vou jogar palavras cruzadas. Eu sou ótimo nisso. Brincadeira, eu não sou. Como os anos escolares são divididos? Isso é fácil. Ah. Como é que eu jogo isso? É só... Pelo amor de Deus. Essa tinha que ser a primeira pergunta. Não é possível. Essa é ridícula. Os anos escolares são divididos em semestre. Oh, pera. Isso... A prova de um aluno é um exame. Meu Deus, isso é muito óbvio. Tomara que os próximos sejam assim também. Tá bom. Semestras. S. Cadê o S? Oh, ok. Aqui. Qual é a próxima pergunta depois dessa? Calma aí. Eu não vou responder ela. Eu vou só responder o semestre mesmo. Ah, pera. Essa aqui. Aham. Eu sou muito bom nesse jogo. Semestres. Várias escolas separam o seu ano em dois ou três semestres. No Japão, novo semestre começa em abril. O governo divide os anos de forma diferente. Por exemplo, em julho ou em junho, É o ano do trigo. Em outubro ou em setembro é o ano do açúcar. Ou de petiscos. Uau. Nem eu conseguiria resolver isso. Talvez você tenha ficado um pouco mais esperto em solucionar essas palavras cruzadas. Eu fiquei, mona. Eu fiquei. Eu li certo. Era o ano do petisco mesmo. Eu espero que sim. Bom. Vamos... Eu posso sair agora pra fazer outra coisa? Não, eu não posso. Eu imaginei que eu não poderia. É... Ele não permissou pra você sair, moleque. É... Desculpa, só eu não achei que eu poderia. Eu posso estudar, entretanto, porque... Aparecimento de palavras cruzadas não gasta o meu tempo, então... Nice! Talvez toda segunda-feira eu possa fazer palavras cruzadas. É o que eu tô chutando. Agora eu posso estudar também aqui nessa mesa e... Isso vai custar o meu tempo. Agora, escute. Você não vai ter muito tempo pra estudar se ficar indo lá pra fora no mundo, então... Apenas estude agora enquanto você pode. O que você vai fazer hoje? Estudar? Ah, claro que sim, por que não? Então, eu vou pra casa. Apenas limpe o lugar quando terminar, entendeu? Pode deixar, Sojour. Eu não vou sujar nada. Pode falar? Aquele outro dia, eu vim na TV... Au! Desculpa, eu não quis se distrair. Eu vou tentar ficar quieto. Você tá fazendo bastante progresso. Dá pra ver a sabedoria por trás dos seus óculos. Nice! Dois pontos ainda em knowledge. Tirando um ponto que eu já ganhei no puzzle, na palavra cruzada. Você deve estar bem cansado se continuar assim. Então, o que acha de parar por hoje e tirar uma soneca? Pode ser. Por que não? Eu achei que eu fosse arranjar uma namorada quando eu entrasse no ensino médio, mas... Uh, que garota bonita, passa na minha frente. Eu sou sem sorte nenhuma. Tem alguma coisa de errado comigo? Talvez. Apenas tem que melhorar você mesmo. Tente ler alguns livros. Você vai ficar mais inteligente se você lê-los. E vai te fazer melhor para conversas. Você também pode ser mais desejado se for inteligente. É um trabalho duro, então não vai acontecer da noite pro dia. É, mas eu fico com sono quando eu vejo um livro na minha frente. Eu acho que eu posso tentar. E se for me ajudar a ficar popular com as gatinhas? Uh, a biblioteca é onde você pega os livros? Nes livros é importante para expandir a sua mente. É, livros são legais! Eu concordo. Embora eu não saiba ler porque eu sou só um gato. Você pode ler os livros que quiser na biblioteca da escola, então... Devia tirar vantagem disso. Eu acho que tem alguma loja de livros também na Rua Central. É, deve ter. É uma Rua Central do comércio, então seria difícil não ter livros lá. Vamos começar. Ok, pessoal. Eu sou o Sr. Hiruta. Você é professor de Biologia. Você deve estar chocados com o que aconteceu com a sua Zui-san. Foi um choque para mim também. Porém, eu consigo imaginar o que ela sentia. What? Eu acho que não, cara. Você defende e já não deve conseguir imaginar o que ela sentia. Seus olhos estavam sem vida alguma. Pura tristeza, sem esperança no mundo. Bem, eu suponho que todos vejam o mundo de formas diferentes. Façamos um teste. Você aí, dê uma olhada nisso. Oh, eu? Oh, ok, isso é fácil. Entre A e B, qual dessas linhas é a maior? Ah, por favor, cara. Não é como se eu tivesse entrado na internet ontem, né? Isso daí é mais monjado do que tudo. São a mesma... Do mesmo tamanho. Ha! Correto. Parece que seus olhos veem a verdade. Eu tenho terceiro olho também, já disse. Isso é uma ilusão de ótica. Algumas pessoas veem correto. Nem outras não. Não é estranho que eles veem a mesma imagem de forma diferente. Não, nem um pouco. O nome disso é ciência. Faz sentido. Você é professor de biologia. Humanos não veem o mundo do mesmo jeito. Então eu não processo a mesma informação. Uau, é sério? O Turner Kuhn parece bem inteligente. Uau, você deve ser muito esperto para poder responder uma pergunta dessas. Ah, eu só passei muito tempo na internet, mas... Uma hora ou outra você se depara com... Umas coisas assim. Quando você vê o mundo, não é nada mais do que apenas um truque da sua mente. É tudo uma mera cognição. Não há provas nenhuma de que o mundo é visto da mesma maneira por cada um. Mas sim. Como você vê o mundo depende de como o seu cérebro reage à cognição. E as ilusões de óticas e o metaverse podem estar bem mais ligados do que eu pensava. Ou não. É só uma coincidência, talvez. De novo, é uma pergunta bem manjada, mano. Ah, ligações do Ryud. Ei, o que você está fazendo agora? O que é isso? Eu sou sua namorada agora? Eu ainda estou na sala. Eu também estou na escola, cara. Eu estou lá na escada, perto da sua sala. Acha que podíamos ir ao Palace hoje? Claro, por que não? Ah, é sério? Ei, escuta, cara. Talvez seja porque eu não estou me movimentando muito ultimamente, mas... Eu sinto que eu estou ficando fraco, sabe? Mas provavelmente vamos correr bastante quando fomos atrás de Shadows, então... Eu devia ficar mais forte também. E está fazendo um solzão lá fora. Perfeito para o treino. O que você acha de botar o sangue para ferver? Parece que o Ryud tem algum plano em mente. É verdade que treinar seu corpo vai te ajudar a se mover lá no Metaverse. E ok. Finalmente, somos introduzidos aos Confidants em Persona 5. Esse sim. Essa sim é uma mecânica muito característica de Persona. Está em todos eles. Eu fiz presente desde o 3. E... Cara... Se você não conhecer Persona até hoje... Essa é uma coisa incrível dele. Que é... A simulação social com os seus amigos. Que te dão bônus também no combate. Mas só de ter eles por perto... Conversar com eles... Entender um pouco da história de cada um... É um... É um show à parte. Eu diria. É uma história fenomenal que tem para a maioria dos personagens. E... Eu acho que o Ryud acabou de nos convidar para conhecer ele um pouco melhor. Fazer o primeiro nível do seu confidante. Oh-oh! A Anne também nos chamou? Ou ela só quer ir para o Palace? Eu vou só responder o Ryud. Eu não estou nem aí. Tem isso. Os confidantes podem te dar alguns conflitos. Eu acho que a Anne só quer ir no Palace. Mas de qualquer jeito. Eu vou responder o Ryud. Porque... Eu preciso respondê-lo imediatamente. Senão... Eu não ganho pontos extras o suficiente. Se eu deixá-lo no holding... Deixá-lo esperando a minha resposta para a gente se ver... Eu ganho menos pontos de confidante com ele. E isso pode... Atrasar. Eu completar o nível 10. Enfim. É uma coisa muito complicada. Vocês com o tempo vão descobrir. Cara! Isso me traz memórias. Era aqui que eu costumava treinar secretamente. Ah... Ainda era da equipe de corrida. Na verdade... A gente estava pensando em voltar a correr. Ou pelo menos sentar. Brigar lá naquele outro mundo foi um choque para mim. Eu não conseguia correr como antigamente. Foi uma puta vergonha. Então, comecei a pensar. Talvez ele venha se construir mais músculos de novo. Qualquer coisa deve ser melhor do que esse corpinho meu aqui agora, não é? Ainda mais. Talvez eu consiga ajudar mais um pouco se eu ficar mais forte. Ah... Você parece bem animado com isso, Ryuji. Eu não vou mentir. É, pode crer. Eu estou super ansioso para isso. Enfim. Você tem agido como se eu fosse ser o único que vai fazer isso, mas você vai treinar comigo também. Uh-oh. Eu já vi isso antes. Oh... Por que você parece tão surpreso? O que você acha que eu mandei você trocar de roupa, cara? Por que você gosta do meu uniforme vermelho? Ah, seria inútil se só eu fosse super rápido, não acha? Tá legal. Eu vou botar um aspecto para correr, então é melhor você tentar me acompanhar. Ah, calma lá. Eu corri atrás do Ryuji por toda a escola. Caramba. Calma, cara. Droga. As minhas pernas estão duras. Céus. Pega leve, Ryuji. Antes do que a mochila chegar, a equipe de corrida era a maior coisa que essa escola tinha. Mas tudo mudou depois que ele virou nosso treinador e demitiu o antigo. Aquele bastardo. Logo, bem no início, ele estava tentando se livrar da gente. E nos passavam exercícios malucos. E se não conseguíssemos fazê-los, ele passava mais ainda em cima disso. Dia após dia. Nada além dessa merda. Ele estava pegando no meu pé em especial. Ele sabia que... Ele sabia que eu era o tipo de cara que iria querer brigar com ele, sabe? Se o meu tempo caísse, o pouquinho que fosse... Ele iria ficar me provocando. E além disso, ele até chamou os meus pais. What? Pera. O que é que tem? O que é que tem os seus pais a ver com isso? Com o seu tempo caindo? A verdade é que... Minha mãe é a única coisa que eu tenho. Tudo que meu pai fez, enquanto ele estava por perto, era beber e... Às vezes ele batia em mim ou na minha mãe. Eu não sei como aquele bastardo que a mochila descobriu isso, mas... Me contou isso pra toda a equipe. Como dá pra imaginar, eu fiquei puto e bati nele. Quase como se ele quisesse que eu fizesse isso. Ele disse que foi um ato de violência e então acabou com a equipe. E graças a isso, os outros caras da equipe de corrida acham que eu sou algum tipo de traidor. E eles não estão errados, sabe? O minha causa... Tudo que nós tínhamos... Foi pro lixo. Você quer voltar pra equipe, Rude? Pra equipe de corrida? Ah... Como eu iria voltar, afinal? Bom, eu não sei. Entrando... Ela não existe mais, eu não sei. Qual é, cara? Não me faça essa pergunta difícil. Tipo... Eu não sou muito esperto, sabia? Enfim, isso não importa agora. Isso tudo ficou no passado. Eu só tô pensando agora no meu futuro. E é isso que nós temos que fazer. Construir o nosso futuro. Temos que pensar positivamente, mano. Ah... Meio cringe essa conversa, mas tudo bem. Eu sinto o meu laço com o Ryuji se aprofundando ainda mais. Nice! Nível 2 no Chariot. Social Link com o Ryuji, ou melhor. Confidence com o Ryuji. E aí ele nos permite... Uma ajudinha. Na Sharon Negotiation. A gente pode tentar de novo a negociação, se falharmos a primeira vez, às vezes. Olha, é... Estávamos só nos aquecendo, não é não? Onde nisso? Você é muito bom correndo, cara. Não tomou um cotoelho, mas você sabe. É... Claro, valeu. E hoje... Ah! Droga, minhas pernas, elas estão tremendo. Vê se eu não desmaio enquanto vai pra casa, mano. Até mais! Eu acho melhor você não desmaiar, Ryuji. Eu estou bem aqui. Minhas pernas não estavam tremendo igual as as suas? Uh! Uma negação! E aí, cara? Você já chegou em casa? Não tropeçou em nada, né? Mas, cara... Eu estou tão fora de forma. Acho que eu mal consigo andar direito sem... Ferrar minhas pernas. Eu jamais conseguiria voltar a equipe desse jeito. Melhor continuar correndo. Hum... Ó, Diego, nunca é tarde demais pra você começar de novo, cara. Ha! É verdade. Nós só estamos começando, então. Vamos continuar correndo amanhã. É... Eu não posso permitir isso. Eu estou bem enferrujado, sabe? Mas... Mesmo que eu esteja um pouquinho, eu me diverti bastante. Com você aqui, eu... Até posso ter uma competição amigável também. Então, é. Eu te vejo mais tarde, mano. Até mais. Até, Ry hoje. Até mais. É isso, Juro. Só porque você está andando aí fora da escola, não significa que eu não estou de olho em você. Entendeu? Eu sei o que você está fazendo. É só olhar as suas notas. Se quer provar que você se recuperou, então estude e torne isso um hábito pra você. Ah, sim. Você pode se livrar daquelas porcarias que estão lá em cima agora. Seu quarto precisa de uma boa limpeza, de qualquer jeito. Tá legal. Pode ser, mas... As palavras cruzadas... Elas não estão aqui. Só, Juro. O que aconteceu com a... Você! Você ainda está na loja. Só, Juro. Expulsa ele. Ok. Eu vou só estudar. Eu acho que... Entre estudar na real e limpar meu quarto. É melhor limpar meu quarto, pra falar a verdade. Diego, ele nos mandou fazer isso. Então, por que não fazer? O chefe mandou você limpar tudo, não é? Então, vamos começar. Gatos gostam... Antigo, eu gosto de limpeza. Além do mais, pode ser algum tesouro aqui escondido. Oh, tesouro, Mona. Você diz, talvez aqui, em algum lugar dentro desta caixa de papelão. Acho que caixa de papelão é enorme. Oh, tem suas coisas aí dentro. Eu recebi uma DLC. O que que deve ser isso? Uau! Quanta roupa! Uau! Quanto acessório e roupa e roupa e acessório e roupa e acessório. E mais roupa. Quanta DLC, meu amigo, Mona. Meu Deus! E mais itens. E dinheiro também. É. Eu acho que esse era o tesouro que você queria dizer, Mona. Eu acho que sim. Enquanto esse daqui foi o que o Sourger mandou nós limparmos, não é? Então, vamos dar uma geral aqui. Oh, olha! Aquela planta ainda tá viva ali. Podemos decorar com ela. Você como uma planta aguentou tudo isso de poeira, mas... Tem um quarto, eu tô acabado como o seu, merece um pouquinho de verde. Vamos cuidar bem dessa planta, pra que ela não seque e morra. Essa é uma boa oportunidade. Aquela estética de livros bem ali. Parece uma bagunça. Vamos tentar limpar enquanto estamos fazendo isso. Aqui é... Uh! Políticas, lei, filosofia. Olha, esses livros parecem bem difíceis. Pegue um. Pelo menos... Um pouquinho de esforço vai te fazer bem. Ok. Peguei um de pensamentos sociais. Pega esse daqui também. Deve ser fácil de ler, né? Yonchowalker. Por que esses livros estavam misturados aqui no meio de tudo isso? É? Eu acho que não tem por que perguntar. Esse quarto tá bem mais confortável agora. E olha só, foi assim como previa. Nós encontramos o tesouro. Mas... É uma televisão de tubo. Nós não temos nada pra assistir sem um extensor ou... Vocês entenderam? Uma antena. Seria uma pena deixar ela aí parada. Vamos encontrar alguma coisa pra fazer com ela. Enfim. Bom trabalho. Nós podemos dormir agora. Eu não vou nem assistir um pouco de TV. Eu acho que é porque eu tô sem... O extensor, né? Ou... Coisa do tipo. Ah, nós conseguimos um assento. Nós temos um livro aqui. Ainda não terminamos de ler, então... Agora eu acho que é uma boa hora pra ler ele. Certo. E assim nós podemos passar um tempinho enquanto estamos lendo no metrô. É um bom toque que já tem desde o outro jogo. Uh, eu tenho os pensamentos sociais ou Yoncha Walker. Que é basicamente uma coisa que vai nos liberar acesso a outras coisas em Yonge and Jaya. Como o pensamento social vai me dar knowledge, mas só depois que eu terminar de ler ele inteiro, eu preciso de duas paradas pra ler ele. Então eu vou só ler o de Yonge and Jaya. Porque assim eu termino ele apenas em uma viagem de metrô. Será que eu menciono LeBlanc? Eu não sei. Eu disse que eu li ele inteiro pra descobrir. Parece que você terminou de ler o Yonge and Jaya 4. Embora eu não tenha mencionado o LeBlanc. Mas eles falaram da casa de banho que tem aí perto e da máquina de guloseimas também. Com tanta variedade. Talvez viverem em Yonge and Jaya não seja tão ruim assim, não é? Eu nunca disse que era. Na verdade eu gostava bastante do clima de lá. Só umas idoso e tal. Super quieto. Você deveria ver aquele lugar de vez em quando. Alguma vez, quer dizer. Estamos quase chegando na estação. Foi um bom uso do seu tempo. É. Foi mesmo. Eu gostei tanto em roupas novas esse mês e agora eu tô quebrada, sabe? Acho que você precisa de um trabalho. Ah, tem revistas para isso lá na estação, se você quiser. Talvez se eu for lá na estação de Shibuya e pegue uma depois da aula, quem sabe? Mas assim, trabalha para perdedores, né? Eu espero que eu traga uma coisa fácil. Ah, mas se... Se você trabalhar para perdedores, por que você está sequer pensando em ter dinheiro, cara? Você precisa de responsabilidades. Cara, eu preciso de dinheiro. E falando em responsabilidades com o seu dinheiro... Claro, mas... Por que isso do nada? Nós podemos pegar todo tipo de arma que precisarmos e tudo mais. Mas não podemos comprar nada sem esse dinheiro, sabe? Ah... Bom, eu ganhei 50 mil lá na minha caixa de papelão. Não sei vocês se vocês têm uma caixa de papelão em casa, mas... Ah, assim é fácil, né? Nós poderíamos pegar no trabalho de meio período. Sei lá, será que a gente precisa... Oh, droga! Puxa, Mario está olhando para cá. Foi mal. Eu vou ter que desligar. Tchau. Ai, ô, Jin. Se vendermos as coisas que encontramos no Palace, talvez seja uma boa forma de conseguirmos uma graninha. Como a Lady Anne disse, o trabalho de meio período pode ser a melhor aposta. Tem umas revistas de emprego na estação de Shibuya, não é? Talvez você devesse pegar um... Ok, é exatamente o que nós vamos fazer. Eu amo esse clima com chuva, cara. Desculpa aí, moça, que você disse que eu não gostava. Simplesmente fenomenal. Benef the Mask tocando. Passa chuvinha aí. Olha o Rude bem ali. Louco para poder treinar mais, só que... Não está nem fazendo sol, cara. Não vai dar para a gente sair para treinar, então... Ah, talvez eu devesse me intrometer. O que você quer, Turner? Eu não acredito que você está tão calma assim vindo para a escola. A não ser que esteja planejando algo. Daí, do que você está falando, senhor Kamoshida, senhor? Tch, não se faça de bobo. Bem, acho que não tem problema. Você já está tarde demais. Sugiro que tente aproveitar seus últimos momentos aqui antes da expulsão. Agora, suma. Eu não quero perder meu tempo lidando com você. Ah, você vai ver só, Kamoshida. Eu juro por Deus. Você vai pagar. Tudo bem. Eu tenho que ir para a estação de Shibuya conseguir um emprego. Não que isso vai ajudar em derrotar o Kamoshida, mas... Sempre bom, sabe? Olha só para isso, cara. Esse clima é... Eu não tenho palavras. Tomara que eu não me atrase. Ou pelo menos o meu trem não se atrase. Aqui está ele. Ah! Aqui. Cheirou mais bem a tempo. Platform número 2. Serviço da Asakusa está departando. Por favor, assiste seu passo. Ok. Agora, se eu fosse uma revista de empregos na estação de Shibuya... Onde eu estaria? Provavelmente começando aqui por baixo, né? Porque... Eles mencionaram que era na parte subterrânea. Então... Eu vou ter que dar uma saídinha aqui. Pegar um pouquinho de chuva. Eu vou guardar chuva. Só para... Ai, cara. Olha só para isso. Shibuya é tão incrível. Eu não... Ai, meu Deus. Como eu quero vir aqui pessoalmente um dia. Mas olha só para isso, cara. Enfim. Vamos lá. Deve ser em algum lugar daqui. E... Olha só para esse poste. Ah. Mara que eu consiga ir nesse evento algum dia. Espero que eles não venham todos os ingressos até lá. Ok. Agora sim. Estação subterrânea. Um mendigo aqui. Ei, moço. Qual o problema? É legal que você tenha prestado atenção em mim, garoto. Deixa eu tirar o conselho. Não caia na vida igual a mim. Eu não quero te assustar, mas... Nada vai terminar bem se você não tomar cuidado. Sinto muito, cara. Espero não estar nessa mesma situação no futuro. Se você estudar um pouco, talvez... Essa não. Essa escada de rolante para o lado oposto. Eu já comecei mal no meu futuro. Ok. Vamos lá. Meu Deus. Essas escadas rolantes são muito devagares. Ok. Eu não suporto mais. Certo. Se eu fosse uma revista de emprego, onde eu estaria numa estação subterrânea? Em Tóquio. Mais precisamente. Ah. Eu não sou o melhor dos caras para me encontrar em um metrô. Eu sempre me perco. Então, na vida real, quanto nos jogos... Será que... Será que... Ah... Eu tô tentando ver no mapa, mas... Talvez aqui... Não. Aqui é subterrâneo demais. Volta, Jack. Ah. No final. O que? Deixa eu ver... Ah... Talvez... Eu tô tentando ver no mapa, mas... Eu não sei qual é o ícone, então... Talvez ele esteja bem na minha frente. Eu não estou percebendo. Deixa eu ver qual é desse ícone aqui. Esse pack é isso daqui. É isso daqui. Ai, meu Deus. Ele estava bem na minha frente. Trabalho de meio período, hein? Você precisa de dinheiro, afinal. Tem algumas condições para trabalhar nele, sabia? Vamos ver as condições agora. Eles podem me dar charme e kindness. Entre outros também que podem me dar outros status, mas... Eu tô bem atrás de algum que me dê charme. Eu não vou mentir. Eu quero aumentar esses status o quanto antes e... Que tipo de trabalho tem aí? Tem um trabalho na Triple Seven. Que... Me dá 3.500 ienes por dia. E... Não precisa de nada pra isso. Esse daqui precisa de charme. Eu não tenho charme. E esse daqui também. Me dá Proeficience. No Ore no Beco. Eu acho que eu quero ir na Triple Seven. É exatamente o que eu tô indo atrás. Ele me dá charme. E... Eu posso ir na hora que eu quiser e tudo mais. Vai ser ótimo pra mim. Trabalho numa loja de conveniências. Parece bem normal. Não deve machucar, aumentar um pouco do seu charme. Ei! Por que você não aplica ele? Ou... Se aplica ele. Vamos ligar pra lá, então. Alô, aqui é da Triple Seven na Rua Central. Está ligando pela vaga de emprego. Um segundo. Chamaré o gerente. Obrigada por esperar. E então, você quer replicar para o trabalho de meio período? Você é um estudante, certo? Pareceu um horário flexível para poder vir quando puder. Eu estarei sempre na loja. Então, venha imediatamente para cá. Estou ocioso para trabalhar com você. Cara, você conseguiu um emprego. Bom trabalho. Sim. Não é nada demais. Bom. Com esse trabalho de meio período, eu posso acessar ao calendário. Sempre que eu quiser. Para ver quais são os dias que eu tenho que trabalhar na Triple Seven. Spoiler. Eu posso trabalhar qualquer dia. Absolutamente qualquer dia. Incluindo hoje. Eu já posso ir para lá. Porque é depois da aula. Então, estamos no horário perfeito para ir para lá. É. Eu acho que eu vou fazer exatamente isso então. Por quê? Por quê não? Vamos nos aplicar. Já nos aplicamos. Vamos no mesmo dia. O nosso chefe vai pensar. Que garoto dedicado. E o WTF? O que é isso? Espera. Parando para pensar. Uh-oh. Venha quando quiser. Você terá de vir com vontade própria. Ele disse para eu voltar, mas... Por que eu faria isso? Como eu faria isso? Quer dizer... Eu acho que por aquela porta esquisita... Ai, meu Deus. Meu trabalho está logo ali do lado, cara. Eu... Eu vou para o meu emprego de meio período no primeiro dia ou... Eu vou para uma porta esquisita com um cara na ligudo. Oh. Caramba. Ok. É uma decisão difícil que eu tenho que tomar, mas... Eu acho que eu vou atrás do cara na ligudo. Se sobrar um tempinho, eu vou para o meu emprego. Ei, inmate! Ei, prisioneiro! Eu estava esperando. Nosso mestre está esperando. Por favor, venha por aqui. Ok. Você vai ter que me convencer mais do que só... What the fuck? Garota! Ok. Eu acho que isso me convenceu. E aí? Então, você veio. Como se sente fugindo um pouco da sua rotina diária? Ah, eu não sei como me sentir. O nosso mestre preparou esse ponto de acesso para você vir diretamente do mundo real para nós. É aquela porta que você acabou de passar. Seja grato, seu prisioneiro. Isso deve ajudá-lo em sua reabilitação. Faça um bom uso disso. Era só isso? Você só queria... Será que eu posso ir embora agora? Você não queria falar comigo, cara? Ele não queria falar comigo. Ele só queria me mostrar que ele fez uma porta. Incrível, Igor. Muito maneiro, viu? Adorei a sua porta. Deixa eu ver se tem alguma fusão aqui que eu posso fazer. Ah... Jack and Lanturn... Ah, nível 5. Estou muito fraco ainda. Acho que não vale a pena fazer uma fusão agora. Em que eu busco um... Não, nenhum deles só tem um nível também. Vamos só ir embora. O Igor só está de roleplay. Só queria mostrar que ele tem poder de fazer porta azul. O que foi? Prisioneiro? Está indo para casa? Sim, eu estou. Quero ir para o meu emprego. Legal. Estou tentando me esforçar no mundo real também. Ah, céus. Ok. Tem um ponto de acesso à Manchibuya para a Velvet Room. Incrível. Mas agora, tomara que eu não me atrase. Cara, desculpa, chefe. Eu fui sequestrado por duas garotas e um cara narigudo. E eu juro que não é mentira. Bem-vindo. Estamos tendo uma grande venda de estoque agora. Isso me lembra. Você tem um trabalho aqui, não tem? É, fui por isso que eu vim aqui, então. Então, o que vai fazer? Eu acho que eu vou trabalhar, não é? Por isso que nós viemos. Você pode aumentar o seu charme. Se aprender a lidar com os clientes. Você quer fazer você trabalhar agora? A última vez. Eu quero. Ah, você é aquele garoto que ligou para cá mais cedo, não é? Eu vou chamar o gerente. Um segundo. Ah, meu Deus. Eu vou falar com o gerente. Ah, meu Deus. Eu já estou com o uniforme. Oh, você é o Jack Turner. Você que queria o trabalho aqui, não é? Bom, nós queremos que você trabalhe na caixa registradora. Tudo bem, eu poderia fazer mais do que isso, mas eu vou dar o meu melhor. Muito bem. Eu espero o seu melhor de qualquer forma. Ah, sim. Você será pago melhor se trabalhar bastante em dias especiais. Bem, boa sorte. Obrigado, senhor, chefinho. Bela roupa, por propósito. Uau, ela é boa. Olha só para esse serviço. Hoje um dia foi cheio de clientes. Espero que você não fique sobrecarregado. Isso vai ser uma campanha de dar pontos extras para qualquer um que trabalhar no dia que termina com 7. Ah, eu sou Nana Mishibuya. Acho que sou sua senpai. Então, me assistir trabalhando, não tiver alguma ideia do que fazer? Claro que sim. Oh, que ótimo. Nesse caso, eu espero grandes coisas de você. Então, deixa eu fazer só uma... tirar só uma dica. Lembre-se de onde ficam os códigos de barra. Isso vai te salvar muito tempo. Que tal fazermos um teste agora para ver se você pegou o jeito? Você conhece o leite da vaca da 777, não é? É a nossa marca exclusiva. Pode me dizer onde fica o código de barra? Eu não sou japonês, moça. Eu não conheço. Não tem esse Persona 5, mas... Eu vou ter que chutar. Eu simplesmente não conheço. Talvez fique... De novo, se eu soubesse... Se eu fosse... Eu vou botar... Perto da seção de trivia. Eu não sei. É só um chute. Eu imagino que o código de barra estaria lá por algum motivo. De novo, se eu fosse japonês, eu considero já teria ido para a 777 e qualquer japonês saberia responder essa, mas... Ah, que droga. Por pouco. Mas que bom que você percebeu que tem uma seção de trivia. Ela, na verdade, fica próxima do logo da companhia. Bem aqui, tá vendo? Em cima da trivia. Desculpe, eu não quis agir como uma senpai que te dá alguma coisa difícil para fazer laudo de cara, mas... É um tipo de conhecimento que vai te ajudar quando chegar a hora. Desculpe por te manter aqui até agora. Eu sei que você deve estar cansada, então... Tenha um bom descanso. Uh! Shibuya Senpai tem umas... Boas dicas, não tem? É engraçado que o nome dela é... Tem Shibuya. É como se ela fosse a nossa senpai daqui, porque nós estamos trabalhando em Shibuya e ela tá aqui há mais tempo. E ao mesmo tempo... Enfim. Bem, bom trabalho hoje. Você aprendeu como ser mais... Legal com os clientes e tudo mais. É. E por causa disso, eu aumentei o meu charme. Nice. Eu quero pegar a charme nível 3 o mais rápido possível. Você já tá acabando, não é? Vamos pegar o pagamento e ir pra casa. E aí? Eu vou me trocar e ir pra casa. Boa noite. Boa noite. Droga. Tá chovendo. Nem fala, Sojour. Parece que os rumores sobre nossa expulsão estão se espalhando. É? É o que parece, eu acho. Eu acho que a gente encarou ele bem de frente. Mas não importa. Nós vamos virar as mesas. Todo mundo vai se surpreender quando mudarmos o coração do Kamoshida. Eu duvido que eles acreditem que nós somos irresponsáveis, sabe? Ahn... Bom... Fazer o quê? Eu duvido também que eles acreditem sem a gente falar. Mas vai ser um saco não receber o crédito, sabe? Ahn... Whatever, Yuji. De qualquer forma... Não podemos nos preocupar com o que as pessoas vão pensar da gente. É, eu sei. Nesse ritmo, nós vamos acabar sendo expulsos. Temos que conseguir logo isso. Custo o que custar. Lady Onn tá certo. Não pensem sobre as coisas necessárias agora, agora. Só focate em mudar o coração do Kamoshida. Tudo bem, Mona. Sei que mana. Ei. Você tem um minuto? Tem uma coisa que eu queria te perguntar. Vem aqui, ter uma conversa. Uh-oh. Uma conversa com o Sujur, huh? Você não pode terminar bem. Bom, eu acho que eu posso deixar isso para o próximo episódio, quem sabe. Tô tão ansioso quanto vocês pra saber o que é, mas... Hum. Acho que eu posso dar um pequeno spoiler do que é que pode ser. Eu posso sentir isso. É. Teremos o nosso confidante iniciado com o Sujur. Bom, pessoal. Então nos vemos no próximo episódio de Persona 5 Royal. Até lá. Tchau. 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 Tchau.